Parada pra dizer que eu tô aqui esperando a minha imprensora Que eu fiz o vídeo dela ontem de ontem Ela tô aqui ansiosa Uma ansiedade... Eu não sei se a ansiedade pode se dizer que é boa Mas só sei que eu tô aqui ansiosa Enquanto a minha imprensora não chega Eu tô abrindo agora a caixinha da Eldorata Que é do pedido pra eu não perder o meu cadastro Que já veio pronto Que a pessoa que auxilia as consultoras Envia os produtinhos prontos pra pedir o mínimo Essa, se não me engano, foi R$90,00 e R$95,00 Por aí Aí eu quis comprar uma colôniazinha perfumada Porque eu tava precisando Aí de dois hidratantes, né Que é pra vender E um batonzinho que vai aparecer aí Eu até vendi ele, eu vendi ele ontem E veio de brinde aquele álcool em gel do início da imagem Meu boleto Aí eles estão com um programa de incentivo As consultoras As duas revistinhas E olha que chegou pra mim Chegou desde o dia 23 É porque como esses dias de dezembro Tá muito corrido Eu tive que ajudar minha mãe Eu tava muito cansada E eu vou abrir pra vocês Pra vocês verem Foi a qualidade Eu coloquei a qualidade máxima, né Como eu assisti nos vídeos Assim, gente Essa folha me custou O pacote R$30,00 Aí eu vou mostrar pra vocês Espera aí Olha só a marca aqui Olha, me custou R$30,00 Aí cada folha saiu por, se não me engano, R$60,00 Aí eu comprando uma unidade saia por R$1,00 Acabei de cortar esse daqui E eu tô me aperfeiçoando ainda no corte Porque eu não tenho as manhas de cortar É tudo uma adaptação Então eu resolvi cortar com essa tesoura maior Que a que em casa tem Já faz um zão já Ainda falta colar Mas como ficou, gente A minha primeira caixinha Ai Todo mundo sabe o orgulho Que eu tô sentindo assim de mim Porque eu tive um pequeno trabalho Pra aprender a fazer isso Porque às vezes a gente A imagem do pênis Que a gente pega na internet Não funciona E tem gente que faz no Canva Tem gente que faz pelo Pixart Eu vi uma moça fazendo até pelo Word E A gente vai se adaptando, né O negócio não desistir Hoje é o segundo dia É que eu estou fazendo alguns testes Aí porque foi como ficou de ontem Aí eu só imprimi na folha 4 mesmo Pra ver como que ficava aí a montagem Aí eu colei e ficou desse jeito E como é o mensário E eu tô fazendo assim pra fazer testes Pra me primorar, né Eu tava pensando em botar esses Esses milk aqui, né Que é caixinha de milk shake no caso Pra colocar pipoca Eu acabei de imprimir uma etiquetinha Para os cupcake Que minha mãe vai fazer Da igreja dela, né Aí eu vou cortar Vou ver como vai ficar, né Porque como eu falei pra vocês Eu não tenho muita prática em corte Mas eu vou testando dessa forma Aí eu cortei esses Né Aí eu percebi Caiu aqui um no chão Que quando a gente coloca essas bordas Não aparenta ser Tá tão torto Porque esse negócio Tá muito torto Gente Aí eu vou ver se eu consigo dar uma ajeitada Ou até mesmo É Quando eu colocar num cupcake Não aparece muito Mas eu gostei Cheguei a minha caixinha dourada E eu tô com uma proposta De enviar pelo menos um pedido mínimo A cada campanha Pra não perder meu cadastro E os pedidos que eu fiz Foi mais pra mim mesmo É Chegou a nova revistinha Que até gravei Aqui um vídeo no canal E comprei Dois desodorantes Feminino e masculino Esse hidratante Foi de brinde Depois que eu fui perceber E esse produtinho aí Eu vou testar E aguarde Os próximos vídeos Tá Até mais